Muitas bailarinas adultas não sabem diferenciar o que é limitação, sim, o que é limitação do que é ponto de melhoria. Vamos pensar nisso, amores? O que é limitação e o que é ponto de melhoria? Vamos lá. Limitação é tudo aquilo que você chegou no limite e não tem como ultrapassar esse limite. Se você ultrapassa um determinado limite, seja ele físico ou mental, você se machuca. Sim, você pode se machucar fisicamente ou mentalmente. Então, quando a gente chega no limite, a gente bate numa parede, é um muro. Se você quiser que esse limite seja maior, você precisa trabalhar para que esse muro se afaste de você. Vamos lá, vou explicar aqui. Esse negócio, às vezes, parece que eu sou nuca, né? Mas eu não sou, não. Pensa assim. Eu sou uma bailarina adulta que comecei balé agora faz um mês, certo? E a minha flexibilidade, ela não é tão boa, ok? E lá nas minhas aulas de balé, minha professora dá as aberturas, os alongamentos ali num determinado momento da aula. E toda vez que eu vou fazer esses alongamentos, eu me sinto envergonhada, porque as outras bailarinas são mais novas do que eu, tem mais flexibilidade do que eu, e consegue descer quase que até o chão, algumas até o chão, outras passam a perna para cima, e eu fico parecendo uma vovó no meio da sala, com as pernas travadas, que eu não consigo abrir e fazer a abertura, porque eu não tenho flexibilidade. Esse é meu limite quanto à flexibilidade. Eu posso olhar para mim como bailarina nessa situação, e eu posso falar, deu. Realmente, flexibilidade é uma coisa que eu cheguei no meu limite. Flexibilidade é uma coisa que eu não tenho como melhorar. Esse é o meu limite. Sim, e de fato, esse é o seu limite. Por quê? Se você forçar, você vai ultrapassar esse limite e você vai se machucar. Agora, batemos no nosso limite. Se eu quero ir além, eu preciso fazer esse limite se afastar de mim. É como se fosse um muro se afastando de mim. Como eu faço isso falando de flexibilidade? Eu preciso melhorar a minha flexibilidade. Eu preciso trabalhar alongamento. Então, aquilo que antes era um limite, agora passa a ser um ponto de melhoria. Faz sentido? Muitas vezes, você olha para a sua dança, para os seus movimentos, para a sua bailarina que existe aí dentro de você, e você só enxerga os muros em volta dela. Mas você não percebe que a gente pode afastar esses muros. A gente pode ganhar novos limites. E esses novos limites são os nossos pontos de melhoria como bailarina adulta, como mulher adulta. Faz sentido? Então, eu quero que você pare de olhar para as coisas que você não faz como um limite. Mas eu quero que você comece a se perguntar. O que eu preciso fazer para mudar isso que está me incomodando? Seja a minha flexibilidade, seja os meus giros, seja a minha perna alta, seja o meu físico. Não importa. Aquilo que te incomoda pode ser um ponto de melhoria para a mudança. Se você enxergar que eu consigo afastar esse limite.